Eu ouço sobre o amor e em cá Eu não quero nem saber o que me espera Eu aproveito como um dólar que não conheço E meu primeiro pobre será um mistério imenso Eu vim do avesso, reverso o que é a ser Ninguém sabe tudo, nada é perfeito Eu me escuto fora, todo o ouvido de dentro Eu me alimento do meu silêncio Simplicando 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 Que chamo Simplicando Simplicando Eu ouço sobre o amor e em cá Eu não quero nem saber o que me espera Eu aproveito como um dólar que não conheço Meu primeiro pobre será um mistério imenso Eu vim do avesso, reverso o que é a ser Ninguém sabe tudo, nada é perfeito Eu não quero nem saber o que é a ser Ninguém sabe o que é a ser Ninguém sabe o que é a ser Ninguém sabe o que é a ser Porque sinto no engano, sinto no engano Eu ouço todo amor, e calo